Oi, oi gente! Estamos de volta aí com os nossos vídeos, depois de algumas semanas aí afastado devido ao trabalho, né, que não estou conseguindo conciliar com as edições dos vídeos, mas enfim, estamos de volta aí, espero que agora, para não parar mais e fazer esse canal crescer e ajudar bastante gente. Então vamos lá! Hoje nós temos o tutorial de um bolo no tema Minecraft, espero que vocês gostem. Então vamos lá! Aí eu estou preparando tudo para poder fazer a minha pré-camada, para segurar as migalhas do meu bolo, então eu não preciso aplicar muito chantilly, é bem pouquinho. Esse chantilly, ele foi tingido com corante verde folha, lembrando sempre de tingir aos poucos, para não errar na tonalidade. E eu sempre uso uma referência com uma foto do bolo que a cliente me pediu, para também diminuir a margem de erro aí no tom da cor, né? E lembrando também que cores escuras, você tem que dar um tempo de descanso para o corante pigmentar mais. Então você mistura aí o seu corante no chantilly e você vai dando um tempinho aí de uns 3 a 5 minutos para começar a usar ele, porque aí ele vai pigmentar e aí você vai ver se está no tom correto. Agora sim eu vou depositar o chantilly que vai servir de cobertura para o meu bolo. Como eu quero o meu bolo com uma camadinha bem fininha de chantilly, eu estou usando um bico chato, aquele bico serra, e isso faz com que a minha camada de chantilly já fique bem fininha. Então eu também não posso errar na hora de espatular, eu não posso espatular demais, porque senão eu acabo danificando o trabalho todo. Particularmente como consumidora de bolo, eu não gosto de muito chantilly no bolo, então eu transfiro isso para o meu trabalho, porque eu me coloco no lugar do cliente também. A gente tem visto por aí nas redes sociais, né, alguns bolos aí com pessoas extrapolando na quantidade de chantilly e quase nada de massa. Então isso é horrível, gente. Então aquilo que a gente não quer para a gente, a gente não tem que querer para os outros. Então vamos ter um pouco de empatia com o cliente, né, e oferecer um produto de qualidade, um produto que é diferenciado e vai fazer você se destacar entre outros confeiteiros, com certeza. Bom, e seguindo aí com a espátula de textura, eu estou fazendo o detalhe na lateral do bolo e em seguida eu tenho que arrumar a quina, pois toda vez que a gente passa a espátula na lateral, o chantilly sobe, né, fazendo assim com que fique imperfeito a quina. Então aí a gente vai com uma espátula agora lisa, fazendo o acabamento da quina, puxando sempre de fora para dentro. Porém, nesse bolo não é tão necessário ficar uma quina muito perfeita, porque ele ainda vai levar um trabalho de bico em cima, o que vai disfarçar um pouco as imperfeições, né? Agora, novamente, usando um bico chato, eu vou aplicar chantilly marrom até uma terça parte do meu bolo para estar formando um cachepô. Vou aí passar uma espátula reta para estar alisando e se for necessário, preenchendo com um pouco mais de chantilly, para estar tirando as imperfeições. Agora, usando o auxílio de um palito de dente, eu vou fazendo pequenas ranhuras, como se fosse rachaduras, sempre partindo da parte de cima do cachepô para baixo. Agora, usando o bico chuveirinho ou chuvicho, dependendo da região que você mora, eu vou fazendo uma grama em cima do topo do bolo. Por isso que eu falei que não havia necessidade de deixar a quina muito perfeita. E prontinho! É só aplicar o topo e finalizar com aquele glitter para dar aquele brilho. E é isso, gente! Chegamos ao final de mais um tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários, qualquer coisa. Eu estou sempre respondendo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!